Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou bebendo Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou bebendo Hidrojack, don't you come back no more, no more, no more, no more Hidrojack, don't you come back no more What you say? Hidrojack, don't you come back no more, no more, no more, no more Hidrojack, don't you come back no more Oi gente, eu sou a Vivian A gente queria convidar vocês para o nosso show que vai acontecer dia 15 de julho No Locomotive Jazz e Blues Festival No repertório a gente tem rock clássico, mas especialmente para o festival A gente preparou um repertório de blues e a gente queria convidar todos vocês Obrigada Música